Acabei de chegar do mercado, vou mostrar aqui tudo que eu comprei pra vocês. Lembrando que eu vou deixar aqui na tela todos os valores das unidades, né? Pra vocês saberem facilitar aí a comparação no preço da sua cidade. Esse mês eu gastei bem mais porque eu precisei comprar bastante produto de limpeza e higiene, né? O que pesa mais no bolso, mas o de comida foi isso que eu comprei. Eu vou mostrar agora um por um pra vocês. Eu comprei 6 extratos de tomate e eu comprei essa quantidade inteira porque saía no preço menor. Então aproveitei já pra deixar pra bastante tempo aqui em casa. Então eu comprei 6 unidades de extrato de tomate. Eu tô usando muito vinagre na limpeza aqui de casa. Então dessa vez eu decidi comprar o da Maratá, era o mais baratinho que tava lá. Então eu comprei pra limpeza e eu tenho já alguns guardados aqui da marca que eu gosto de consumir. Então eu comprei apenas pra limpeza e eu comprei 2. Creme de leite seguiu na mesma linha do extrato de tomate. 3 saía com preço menor, então eu aproveitei e comprei 3. Também comprei aqui, ó, o leite condensado. Comprei 3 unidades. Comprei esse dueto de milho e ervilha. A gente gosta aqui em casa, mas a gente prefere milho mesmo. Então eu comprei 2 latinhas dessa aqui, ó, de milho. A sua fruta, ela é muito boa essa marca, pelo menos de milho e ervilha, eu gosto bastante. Ela é uma das mais baratas do mercado e eu realmente acho que vale a pena. Vem bem bons grãozinhos dentro da lata, né, porque a gente tem que ficar de olho nisso. E eu acho que compensa muito e eu acho o valor também dele muito bom. Óleo de soja, dessa vez eu comprei da marca Lisa. Comprei apenas 1 unidade. Aveia em flocos. Essa semana a gente pegou uma promoção de café lá no açaí, minha sogra viu e comprou pra nós. Porém, ela comprou apenas 4 e no mês a gente consome 5. Como eu só vou voltar no supermercado, no atacadão, pra fazer compra mais ou menos uns 25 dias, 30 dias mesmo. Então, eu gosto de ter pra não faltar. E café a gente gosta muito. Então a gente comprou melita extra forte. A farinha de trigo, minha gente, eu gosto muito dessa aqui. Ela também é uma das mais baratas, pelo menos no supermercado aqui da minha cidade. E eu gosto bastante dela. Comprei uma. E também sal. Ó. Dessa vez eu encontrei esse bendito. Eu gosto muito desse. O outro que eu comprei, ele era meio molhado. Não gostei muito não. Inclusive, eu até falei pra vocês em algum dos vlogs aqui do canal. O meu queridinho arroz urbano. Tava no preço bom hoje, novamente. Então eu trouxe ele. Eu gosto muito. Nem sempre eu acho que às vezes tá com preço mais acima do que outros também que eu gosto. Então, eu dou preferência aos bons, mas com preço mais acessível. Mas dessa vez tava bem bom o preço. Então eu decidi trazer 5. Açúcar. Dessa vez tinha da Petribu. Petribu. Eu nunca sei falar. E, minha gente, o mês passado eu comprei o da União. Tava no preço bem bacana também. Só que hoje não tinha lá. Até procurei, mas não tinha. Eu gostei muito do outro também. Então eu trouxe desse aqui, ó. Eu trouxe 5 unidades. O feijão, né, minha gente, que tá caro aí. Mas eu gosto muito do feijão turquesa. Gosto bastante mesmo. Muita gente pergunta como é que eu consigo deixar o meu feijão com um grãozinho maior. Eu vou mostrar pra vocês em um vlog. Mas um dos segredos, né, é você comprar uma marca boa de feijão. Senão, não tem jeito. Ele acaba se desmanchando. E alguns até ficando mais cru. Bem duro, sabe? Mas eu gosto bastante dessa marca aqui pra comprar feijão. Sim, e o feijão eu comprei 3 quilos. Flocão. Comprei apenas 2, porque ainda tem aqui em casa. Mas como boa nordestina, a gente gosta muito de cuscuz aqui em casa. Não pode deixar faltar. Então eu comprei mais 2 pacotinhos desse. O maridão fez um pedido, né, pra eu comprar essas bolachinhas. Cream cracker integral. E eu comprei. Eu gosto bastante, viu, minha gente? Eu acho que ela é até mais gostosa do que a outra. Eu não sei. Não sei se é por costume também. Mas eu gosto bastante delas. Eu acho que tem um saborzinho, porque vem cheio de sementinha, né? Então eu gosto muito. Eu comprei 2 pacotes desse aqui, da Caprich. O biscoitinho não pode faltar por aqui. E normalmente a gente não consome biscoito recheado. Pra não incentivar a Gabriela a estar comendo esse tipo de coisa. Não é que ele não come. Ele já comeu algumas vezes. Mas a gente evita no dia a dia. Então eu comprei esse aqui, ó, de coco. E esse outro de chocolate. Eu acho muito gostoso. Principalmente esse de chocolate. É muito, muito bom mesmo. Pra quem ainda não comeu desse, pode comprar. De certeza vocês vão amar. Agora ele tem bastante gosto mesmo de chocolate. É muito bom. Também comprei, ó, biscoito de maisena, da Caprich. Hoje não tinha por lá o da Pilar. O da Pilar eu gosto bastante também. Mas comprei duas dessa. Normalmente lá na Tacadão, esses biscoitos tem um padrão de preço só. Se eu não me engano é R$2,69, né? Vocês vão conferir aí na tela. Mas se eu não me engano, todo o padrão da bolacha lá, é desse jeito assim, tipo de uma marca só, é basicamente o mesmo valor. Aí eu comprei esses ovos aqui. Ovos de codorna. Eu gosto bastante. Gabriel ama também. Vem 30 ovos. E também comprei duas cartelas do ovo tradicional, que a gente gosta muito, muito mesmo. E a gente consome bastante aqui em casa. Então, ó, tem essa. E essa outra aqui. Agora eu vou pegar a parte das carnes pra mostrar a vocês. E eu comprei três peitos de frango. Três bandejinhas dessa. E cada um vem com 700 gramas. Comprei duas bandejas de coxa e sobrecoxa. Também com 700 gramas. Aproveitei pra pegar, ó, essa costela aqui. Suína. Eu comprei uns dias desses e tava muito boa. E nesse pedaço aqui, ó, eu paguei R$14,94. E nessas coisas de geladeira, né, eu também comprei uma margarina. O mês passado, um inscrito aqui do canal me indicou a Qualy. Se eu não me engano, foi a Qualy. Eu procurei lá hoje, mas não tinha. Então, eu acabei comprando a Primor. Porque é a que tem um preço mais bacana. Então, comprei essa margarina aqui. E agora as coisas de limpeza, higiene, essas coisas assim. Então, eu comprei dois cremes dentais, desse da Oral-B. Três detergentes da IP. Aquele bem baratinho, eu acho que era da marca Guaraná. Eu gostei muito dele, mas eu não encontrei mais. Ele era o mais barato do supermercado e me surpreendeu em qualidade. Porém, não tem lá mais, não. Mas eu tô de olho. Também comprei esse Brilhotex. Álcool. Que eu gosto de fazer minhas misturinhas. Tinha acabado aqui. A de casa, então eu comprei. O desodorante, pro meu esposo, eu comprei esse aqui, ó. Nunca testou, né? Tava no preço bom. É da marca Herbíssimo. Eu não gosto daquele em creme, mas é uma marca boa. Então, eu decidi comprar esse daqui. Eu uso muito leite de magnésio também, né? Ao invés de usar o desodorante. Mas eu sempre gosto de ter em casa. E eu comprei esse aqui pra mim, ó. Comprei lá, com dó do coração, esse Downy aqui. Eu gosto muito do roxo e também do azul. Mas o azul não tinha lá. Comprei esse mesmo. Comprei também, ó. Papel alumínio. Esponja. Essa aqui de lavar prato. Então, eu comprei quatro. Sabonete. Eu comprei dessa vez, ó. De lavanda, da Johnson's. Comprei três. A gente também tava precisando de escova. Então, eu comprei esse kit aqui, ó. Com duas. Essa aqui foi o que o dentista recomendou a gente. Então, eu comprei. Tava faltando por aqui, ó. Prendedor. Então, eu acabei comprando esses dois pacotes. Esse de plástico. Aí, comprei também, ó. Vocês lembram que eu sempre gosto de comprar o verdinho desse Ben TV. Não tinha lá. Então, eu acabei comprando esse de lavanda. O cheiro é bem bom. Eu espero que ele seja bom também. Esses dias, eu lavei roupa com ele. E vocês sabem que eu compro esse muito pra limpeza. Aqui, principalmente, do banheiro. Porque eu acho que não vale investir tanto pra limpar o chão. Assim, sendo bom, não precisa ser muito caro. Eu gosto muito de usar sabão líquido pra lavar minhas roupas. Porém, esses dias acabou e eu só tinha o sabão em pó. E eu usei o verde pra lavar. E, minha gente, ficou muito bom. De verdade. E aí, dessa vez, eu comprei três desse daqui, ó. Com cheirinho de lavanda. E eu nunca mostro pra vocês quando eu compro sabão líquido. Porque a gente compra nas americanas. Quem compra pra mim é a minha sogra. E, normalmente, a gente não compra mesmo na feira de mês. A gente espera as americanas ter uma promoção boa. E aí, a gente compra muitas vezes. Dois, três, de uma vez só. E também tava precisando aqui em casa de desinfetante. Comprei esse aqui, ó. Da Pior, que eu gosto bastante dessa marca. Eu gostei muito do verde, né. Do verde não. Do que tem o líquido azul. Ele é bem cheiroso. Mas, como eu costumo enjoar das coisas. Aí, eu sempre vou trocando, trocando. E, dessa vez, eu comprei esse aqui, ó. Também é com cheirinho de lavanda. E eu espero que deixe a casa bem cheirosa. Então, minha gente, ó. As minhas compras foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Da próxima vez, eu vou tentar filmar um pouco no supermercado pra vocês. Só que eu esqueci de carregar meu telefone. Quando eu cheguei lá, tava com 2%. Então, infelizmente, não deu pra filmar, tá. Mas, deixei aqui tudo que eu comprei pra vocês. Os preços também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me dar dicas aqui no comentário, tá bom. Que isso ajuda muito. Tanto pra mim, quanto pra outras pessoas também. Então, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.